O que você acha do Vitão Talarico, mano? Mano, eu já ouvi as paradas e tal assim, mas, tipo, beleza, velho. Sabe o que é foda? Foi igual um caso que aconteceu... Você acha que a Luísa Sonza usou o Whindersson só pela fama dele e dinheiro? Óbvio. Não, mas você realmente acha que não rolou nenhum sentimento ali nela? Não, não rolou nada não, mano. É isso que eu acho. Sério mesmo, mano? Acho, velho. Não acho que rolou sentimento nenhuma porra nenhuma, não, velho. Caralho, mano. Ela é guerreira, hein, mano? Pra casar com o Whindersson? Ter que chupar o pau dele? Imagina chupar o pau do Whindersson, mano? Ah, velho, mas... Não, sério. Imagina chupar o pau do Whindersson, mano? Falando sério, velho. Mas é tipo assim, velho... Vale a pena? Ah, mano, é só você imaginar o caso contrário. Você é uma mulher muito feia, muito rica. Então, eu não chuparia a buceta de uma mulher feia, velho. Tipo, uma obesa, tipo... Cabeluda, mano. Cancelando o Brain Gays em 30 segundos. Não, mano. Tipo assim, ah, velho, vai se foder, velho. Tem gente que não gosta... Tem mulher que não gosta de magrelo. Agora eu posso falar que eu não gosto de gorda, mano? Caralho, tomar no cu também. Mas é o seguinte... Eu concordo com você, velho. Eu só não quero que o seu briguinho já saia do ar. Não, tem mulher que fala que prefere os magrelos do que os bombados. Tem mulher que fala que... Velho, cada um tem seu gosto, mano. Mas eu não tô falando de mulher gorda nem nada. Não tô falando que é feio. Eu não gosto de uma mulher de 250 quilos, entendeu? Aí... Mas você fica aí assistindo essa porra no Netflix o dia inteiro. Então, mano, é muito louco. Mas aí, deixa eu te falar. É... E tem uns caras que tem tara nisso, mano. Tem cara que tem fetiche nisso. Teve um cara... Teve um... Uma das mulheres lá do show que tava vendo, ela pesava 600 pounds. Quando é que é 600 pounds? É, só dividir por dois, só pra ter uma noção. 275 quilos, eu acho, mano. 275 quilos. Mano, puta que... Não é de músculo, hein, mano. Não é... Não é água com músculo nem fibra. Não tem como ter esse jeito de músculo, não, mano. Aí... Aí, saca só. Aí, saca só. Aí ela achou um cara na internet, mano. Um cara que curte mulher, tipo, gordinha, tá ligado? Gordinha. Mano, os caras curtam, os caras curtam. Economiza tudo. Ah, não, 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 não. A Holly... Não, peraí. A Holly tava assistindo um outro episódio, que é uma série, né? Saca só. Escuta essa. O cara casou com ela porque ele gosta de mulher gorda. Mas sabe o que eu tô fazendo? Não, não, não. Agora você vai... Calma, calma, calma. Eu tô fazendo uma arte, velho, pro Brewing Games. Agora, pra já ficar na live enquanto você tá falando aí. Deixa eu falar. O cara... Ô, mas a mulher, velho... Nossa, eu queria muito estar fazendo o Brewing Games enquanto eu estivesse assistindo aquele negócio. Porque eu tinha muito comentário bom, mano, quando eu tava assistindo. Eu tava muita risada, cara. Tipo assim, elas não fazem ideia... Elas não têm noção, tipo, de comida, de nutrição, tá ligado? Tipo... É bem esses... Esses mitos que a gente quebra da dieta é o que elas acreditam, sabe? Ah, é... Sabe o que elas achavam? Ah. Elas achavam que se ela comesse um doce, tipo um bolo, e tomasse um refrigerante diet, o refrigerante diet cancelava as calorias do bolo. Você tá falando sério? Não, eu tô falando na moral, você não tá entendendo. É tipo... É nível extremo de ignorância, tipo... É bizarro, mano. Não, mano. Esse show é muito louco. Caralho, foi muito legal o layout, mano. Abre a live aí só pra você ver. Mas deixa eu te falar. Então, a Holly tava assistindo um episódio que... Olha só o que aconteceu, cara. O cara... Ela era casada, mulher. Certo? Tinha filha com o cara e tal. Ah, tá show. E aí, esse show, ela faz a cirurgia bariátrica e tal, né? Tipo, ela tem que perder peso pra conseguir fazer a cirurgia e tal. Aí ela fez a cirurgia e começou a perder peso. O cara, logo depois que ela fez a cirurgia... Você tá ligado que quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que ficar, tipo, só bebendo líquido por um tempo, né? Tipo, você não pode comer nada sólido e tal, porque você tem os pontos lá no seu estômago e você não pode beber nada carbonado... Bebida carbonada, tipo, refrigerante e tal. Certo? Aham. Aí, o cara levou ela no McDonald's e queria que ela comesse. O marido dela. Tipo assim, ela podia morrer se ela comesse o bagulho daquele. Por quê? Porque ele gosta de mulher gorda e ele não queria que ela emagrecesse. Ela começou a emagrecer, ele falou assim, ah, eu não devia ter casado com você se eu soubesse que você fosse emagrecer então, porque eu não gosto de mulher magra, eu gosto de mulher gorda, não sei o quê. E, tipo, virou um pau no cu, velho. Caralho. Tipo assim, o cara que queria divorciar quase da mulher começou a, tipo, a xingar ela, ficar putão, porque ela queria emagrecer, porque ele gosta de gorda. Tipo assim... Mano, que loucura. Que loucura, cara. Isso que você tá falando. É tudo uma burrice. Mano, mano. Ah é, meu, eu posso ficar colocando o pessoal pra ver isso, tá ligado? Eu posso colocar a meme ao vivo. Ah, então, mas a gente tá falando isso por causa do Whindersson, né? Mas fala aí, mano. O que que tem? Não dá pra transar com uma mulher... Fala uma mulher aí, tipo, muito complicado de transar. Ah, mano, eu sei lá, uma mulher que tem... Eu acho que chupar uma buceta é mais difícil de transar com uma mulher feia, né, mano? Ah, mano, sei lá. Não sei, mas tipo... Não, mano, sabe o que é engraçado? Que você fica falando essas merda tudo, porque você sabe que a Holly nunca vai ouvir, velho. Você falando essas merda, mano. Isso te coloca em... Mano, é tudo hipotético, velho. Isso te coloca em vantagem com relação a qualquer outra pessoa que você esteja conversando. Porque você vai falar... Mano, você pode falar qualquer merda, tá ligado? Porque a Holly nunca vai saber. Eu falo isso com ela do meu lado, às vezes, no restaurante. Aí fica parecendo que você é, tipo, machão, fodão, mas é porque você tem uma brindagem, que é o idioma, e aí eu tenho que ficar aqui, de boa. Ué, mas a... Não, mas tô zoando. Mas é que, enfim... Ah, sei lá, mano. Não sei, eu nunca fiz isso. Então, talvez eu também tenha esse mesmo bloqueio seu, mas eu sei lá. Não, mano, mas é porque... É que, assim, transar, você tá numa... Você tá numa posição dominante, correto? Você tá metendo na mulher, correto? Chupando, chupando a buceta, você tá numa posição de inferioridade. De... Submissão. Como é que é o nome? Submissão. Você tá submisso. Então é mais difícil ainda, mano, porque agora aquela mulher feia e escrota tá dominando você. Ela tá acima de você, ainda você tá chupando a buceta dela. Esse brengues nunca vai ter monetização, mano. Nós vamos ficar fazendo... Pior que esse não foi um dos piores aí, mano. Não, mas o problema é que agora estamos numa plataforma liberada. YouTube. Ah, mano, sei lá. Eu entendi o que você tá falando, mas eu não tenho como dar opinião, porque sei lá. Mas, mano, agora eu tava pensando, tipo, muito sério agora. Não, tipo, eu tava pensando muito sério. Essas mulheres, tipo, muito, muito, muito gordas, realmente, tipo, tem problema que não consegue sair da cama. Cara, como é que você transa com elas? Porque deve ser tanta gordura que o comprimento do pau não deve chegar lá dentro. O caso reverso seria comer a Graciane. Exatamente. Não dá. Não deve chegar lá dentro, mano. Ou você tem que fazer assim, tipo, você tem que ir abrindo a parada, tá ligado? Tipo, jogando pros lados, assim. Tipo, desbravando a selva. É, mano. Você tá ligado? Tem um monte de gente almoçando e você tá falando isso, né, velho? Mano, mas não deve dar pra achar, velho. Deve ser complicado, na moral, velho. Eu queria muito ver, tipo, assim... Eu acho que você tinha que ter uma solução, mano. Você tatuar o caminho. Quem que ia tatuar isso? Me fala o tatuador. Imagina, mano. Me fala que tatuador que ia fazer isso. Imagina se o tatuador colocando, tipo, uma coisa assim, tipo, uma plaquinha. Tipo, siga aqui. Aí faz um caminho, tá ligado? Tipo da Alice, no País das Maravilhas. O caminho do piato. Aí checkpoint um. Aí coloca lá uma arvrinha. Aí depois um afro. Aí até chegar no bosque. Ô, mano. Eu juro. É, sei lá. Ah! Ô, mano. Mas são... Mas são... Que merda, velho. São dois lindos, mano. Mas não são coisas que você pensa? Tipo, quando eu não vejo bagulho desse. Porque, assim, eu tava vendo o programa e ela tinha uma que era casada e tal. Eu fico imaginando como é que deve ser um bagulho desse. Tipo... Aí você... Deve ser... Deve ser... Deve ser diferente, cara. E essa mulher que... E uma delas, o programa, ela tinha tanta gordura, o Gorbo. Ela tinha tanta gordura que ela tinha um saco de gordura aqui na testa, assim, ó. Aqui, ó. Como assim? E aí... Não tô zoando. Eu não tô zoando. Não tô zoando. Ela tinha um saco de gordura aqui, assim, na testa. Vou tentar procurar, cara. Vou procurar. É TMI. Elas têm um canal no YouTube, mano. Elas são influencers. Elas falaram do programa que... Aí o cara perguntou o que vocês fazem. Elas falaram que são influencers. Porque elas têm um canal no YouTube. Peraí. Aqui, ó. Mas, mano. Falar na moral. Eu gostei dela. Tipo assim, eu torci muito pra que elas fizessem o dia, emagrecesse, ficassem bem. Porque elas parecem pessoas muito da hora, velho. Porra, mano. Eu não tô zoando aqui, as minas, nem nada. Eu tô realmente pensando de voz alta só, mano. Eu vou ter que compartilhar essa tela aqui, porque eu não quero ver isso sozinho, não. Caralho! Tem um vídeo da TMI na prisão, mano. Olha aí, mano. Olha aí. Olha aí. Vou colocar aqui. Puta que pariu, mano. Que merda. Olha isso. Não, não, não. Ah! Não, 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 não. Parou, 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 parou. Essa não. Essa é pegou pesado. Não, deixa eu mostrar a que eu tava assistindo. Ah, mas olha aqui ela que depois que perdeu peso. Que bacana. Tá vendo aí? Pera aí. Calma aí, eu tô procurando a minha aqui, velho. Ô, mano, isso não... Tipo, a gente... Eu sei que a gente fica... Abre aí, ó. Abre aí, abre aí, abre aí. Eu vou mandar pro você no WhatsApp. A gente fica brincando às vezes, cara. Ah. Cadê? Mano no WhatsApp, pô. Pra você ver na testa dela, que eu tava falando. Cadê? Não achou? Isso é gordura na testa, mano? É, é gordura, mano. Não, você tá zoando, mano. Isso aqui é gordura. Tô falando na moral. Ela parece que ela tá sempre brava, mano. Porque abaixa a sobrancelha dela, velho. Meu Deus. Ô, velho, tipo assim... É, só falar uma coisa agora, na moral. Eu sei que a gente fica zoando e tal, direto. Mas, tipo assim... É... A gente já passou desse nível de tá fazendo dieta simplesmente pensando em saúde, né? A gente hoje pensa mais em estética. A gente quer ter um shape bacana, ou competir, ou o que for. Que eu não acho que tem nada de errado também. É, desde que você não seja um cara que abusa das coisas, tá ligado? Claro. Mas agora, é... A pessoa chegar nesse nível, cara... Na verdade, tem um nível muito abaixo desse aí que já passou do nível, tá ligado? Uhum. Tipo assim, uma pessoa normal, que não é bodybuilder nem nada. Tá com IMC ali acima de 30, cara. A pessoa já tem que tá muito preocupada, velho. Então, mas é que assim... Esse programa, tipo assim, novamente, eu gostei muito das meninas e tal. E você vê o nível de ignorância em questão nutricional que elas têm. É muito bizarro. Tipo, o jeito que elas escolhem os alimentos pra comer. Tipo, ah, vou comer isso porque é saudável, mas não tem nada a ver com saúde, sabe? Tipo, ah, vou comer isso porque isso emagrece, mas ela não vai emagrecer se ela comer aquilo. Eu queria lembrar agora dos exemplos específicos, mas você sabe do que eu tô falando, tá ligado? E assim, eu acho que nutrição devia ser uma matéria básica, mano. Tipo, no ensino fundamental, sabe? Tipo, um básico do básico e mostrar as consequências. Porque hoje a sociedade, ela tá querendo impor que você não pode julgar alguém que é gordo porque ela se sente feliz assim, ou tipo, ah, isso é beleza, todos os corpos são bonitos e tal. Eu concordo que existem vários tipos de genética, de corpos, de estruturas ósseas e tal. E todos são bonitos do seu jeito, todo mundo gosta. Tem até os caras que gostam dessas mulheres muito sobrepeso. Mas a gente tá falando de saúde. O ser humano, ele não é atraído por coisas que fogem totalmente do padrão de saúde. Tipo, coisas que têm aparência doentia. Elas já têm aparência doentia. É igual, por exemplo, anorexia também. Exato. Elas estão correndo risco de morte. Elas estão correndo risco de morte, cara. A gente tá falando da vida delas. Elas estão correndo risco de morte diariamente com aquele peso. Elas não conseguem dormir. Elas precisam de respirador. Sabe? Tipo, ela não consegue andar. Ela não pode ficar muito tempo parada porque ela pode ter coágulo. Tipo, mano, é uma bizarrice muito louca. Então a gente não tá falando que isso é feio. Não, é realmente algo preocupante.